Música A Líder Ocã, pra mim foi uma experiência muito boa, ter participado, eu gostei muito, fiquei muito contente em ter participado, pra mim foi maravilhoso, espero participar outra vez, pra mim não teve falha, eu achei que foi o máximo, o Rally. Música A estrutura não se fala, eu acho que eu mesmo não estava acostumado com aquele aparato, nunca tinha visto, aquele helicóptero, ambulância, bombeiro, todas as cidades que você tinha, chegava o helicóptero já estava lá, então a estrutura foi magnífica. Música O que mais me encantou no Araguaia, foi a chegada no Rio das Mortes, a gente já estava chegando em Novo Santo Antônio, então o Rio das Mortes pra mim foi uma beleza à parte. Espero participar, tenho quase certeza que vou participar, estou ansioso, se for a mesma estrutura vai ser, logo logo, um dos maiores Rally do Brasil. Música Eu sou o Juraci Brito, eu fui no primeiro Rally Berocã. Música Música Música